Olá, princesas da Toque de Crochê! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Venho eu com mais uma videoaula hoje. Hoje eu vou ensinar a fazer esse sutiã dessa fotinha aqui, ó. É o cropped verão color, tá? Vou fazer do meu jeitinho, porque eu pesquisei aqui no YouTube e não tenho explicado de toda forma, de todo o trajeto, de toda a formação desse cropped, né? Então, vem comigo depois da vinheta que vou te mostrar os materiais. Corre e anota aí! Bom, de início, claro, vamos precisar das cores, das linhas que a gente quer combinar, né? Então, como a cliente pediu exatamente igual a foto aqui do lado, eu vou fazer azul escuro, laranja e branca. Eu tô usando a linha Pinguim, fina, tá? Ela... eu tô usando dois fios, ó, o de dentro e o de fora, pra ficar com a espessura da linha Anne, tá bom? Do mesmo jeito eu vou fazer na laranja e na branca, tá ok? Vamos precisar de bojo no tamanho que você vestir. Esse daqui é o bojo M, numeração 42, tá bom? Vamos precisar de agulha número 2. Essa daqui é a que eu uso sempre nas linhas Anne, Pinguim, Cleia, Charme, sempre uso elas. E agora também com a Pinguim fina, né? Sempre uso ela. Vamos precisar de tesoura e furador para o bojo. Se você não tem o furador, você consegue furar com a agulha de crochê mesmo, só que se torna um pouco mais complicado. Eu já comprei o furador pra facilitar mais, mas se você quiser furar com a agulha de crochê, dá pra furar também, ok? Então, vamos lá dar início com a nossa linha azul escuro para fazermos nosso cropped. Prontinho, pro tamanho M, iremos usar 19 carreirinhas, tá? Do jeitinho que eu vou ensinar. Mas, caso você for fazer tamanho P, será apenas 15. Se for tamanho G, será 23, tá bom? Sempre 4 carreiras de diferença. Por exemplo, aqui você inicia da mesma forma que vamos iniciar. Quando chegar no aumento, você vai fazer mais 4 carreiras de aumento e pronto. Não repete mais, só segue reto até dar o tamanho das 15 carreiras. Do tamanho G, do mesmo jeito. Você vai fazer aumentos até a carreira de número 16 e vai continuar o restante até a 23 reto pra ficar o tamanho G, tá bom? Vamos dar início ao nosso tamanho M. Você vai fazer 6 correntinhas. Faz um nózinho inicial e vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feita as 6 correntinhas, deixa focar, pera aí, focou? Deixa eu tirar aqui de trás que ajuda também. Prontinho, 6 correntinhas. Agora, vamos laçar o nosso fio e na quarta correntinha, você vai colocar um ponto alto, que seria esse o nosso primeiro aumento. Coloquei um ponto alto na quarta correntinha, contando como um aumento, vou na próxima correntinha e faço mais um aumento. Dois pontos altos na mesma correntinha. Aqui eu já tenho quatro pontos. No próximo, na próxima correntinha também vou colocar um aumento, ó, um ponto alto, com mais um ponto alto na mesma correntinha. Assim, ficando com seis pontos altos nas correntinhas que fizemos. Ou seja, quando viramos aqui da terceira correntinha pra quarta, ficamos apenas com três correntinhas aqui. Então, fizemos um aumento, dois aumentos, três aumentos. Vamos fazer três correntinhas e virar o nosso trabalho. E agora, vamos trabalhar um aumento no início, um aumento no final. Ou seja, um ponto alto junto aqui neste ponto. No próximo, só pontos altos até o antes do último, né, o penúltimo. Chegando aqui no penúltimo somente com pontos altos, agora vamos fazer um aumento no último. Que é dois pontos altos juntos no mesmo lugar. E assim, ficamos com oito pontos altos. Aqui embaixo tínhamos seis, aqui em cima teremos oito, tá ok? Na terceira carreira, vamos fazer novamente a mesma coisa. Três correntinhas, viro o meu trabalho, um aumento no começo, sigo ponto alto até o penúltimo ponto, ó. Ponto alto, ponto alto, ponto alto, ponto alto, ponto alto. Chegando aqui no último, vamos fazer nosso aumento. Você vai fazer dessa forma até a quinta carreira, tá? Eu já fiz três carreirinhas de aumento no início e aumento no final. Vamos fazer por mais duas vezes. Três correntinhas, um aumento, ponto alto, um aumento. Três correntinhas, um aumento, ponto alto, um aumento. Até a quinta carreira. Quando passarmos pra sexta carreira, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei na minha quinta carreirinha com aumento no começo e aumento no final. Você vai pegar o bojo e ficar tirando a base de quantos aumentos você vai precisar fazer, ó. A medida exata tá aqui, ó. Tá vendo? Você ainda vai cortar essa pontinha antes de costurá-lo, tá bom? Ó, exatamente no mesmo tamanho, na mesma largura. Agora, por três carreiras, vamos fazer da seguinte forma. A sexta, a sétima e a oitava carreira, vamos fazer desse jeitinho aqui, ó. Três correntinhas, vira o trabalho e faz dois pontos altos junto nesse aumento, ó. Um, dois. Então, vai ser um aumento triplo. Três pontos altos no mesmo ponto de base. Vou seguir ponto alto até o final. E chegando lá no final, eu faço mais um aumento triplo, tá? Vou acelerar aqui pra vocês. Quando chegar lá, eu faço o aumento triplo. Prontinho. Cheguei aqui no meu penúltimo. Eu coloco um ponto alto. E no último, eu coloco três pontos altos juntos, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Meu aumento triplo no início e no final. Eu vou repetir por mais duas carreiras, totalizando três de aumento triplo no início e aumento triplo no final. Assim que eu concluir as oito carreirinhas, eu volto pra darmos continuidade. Prontinho. Concluída a carreira oitava, né? A oitava carreira com triplo aumento no começo e no final. Vamos fazer mais cinco, apenas aumento duplo, ó. Que é três correntinhas. Um aumento no mesmo lugar. Um ponto alto no mesmo lugar que faz o aumento de dois pontos altos. Sigo com o ponto alto até o final. E na próxima, novamente. Aumento no início, aumento no final. Por cinco carreiras, ó. Você vai fazendo. Até chegarmos lá no final e fazer mais um aumento. Vou acelerar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Prontinho. Então, vou chegando aqui no final pra fazer mais um aumento. Deixa eu tirar esse fiapo aqui, que vem na linha. E agora aqui, ó. O penúltimo. Um ponto alto. E no último, um aumento. Assim, você vai repetir por mais quatro carreiras, totalizando cinco de aumentos. Cinco carreiras de aumentos. Quando chegarmos na carreira de número treze, eu volto com vocês, tá bom? Prontinho. Cheguei na minha décima terceira carreirinha de aumentos no início e aumentos no final. Agora, serão seis carreiras retas, apenas de pontos altos. Você vai fazer da seguinte forma. Aqui, você vai subir três correntinhas. Virar o seu trabalho. E fazer ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Não vem pra cá, não, ó. Se você vier pra esse primeiro pontinho aqui, deixa eu focar, ó. Vai ficar um aumento. Então, você já entra no próximo, tá bom? Com um ponto alto. E aí, você vai seguir ponto alto até o final da carreira. Voltando. E sempre no início de cada carreirinha. Três correntinhas. Um ponto alto no próximo ponto de base. Por seis carreiras. Eu tô fazendo a minha primeira. Vou fazer mais cinco. E já volto com vocês com um total de dezenove carreirinhas, tá bom? Façam o seu aí, que eu vou fazer o meu aqui. E já volto. Prontinho. Prontinho. Concluída as dezenove carreirinhas. Vou fazer a medida no bojo pra mostrar pra vocês, ó. Exatamente que vai dar a medida, ó. Você começa aqui, medindo. Quando você for costurar, ele vai dar mais uma abertinha, ó. Uma aberturazinha, ó. E aqui, quando você for costurar, puxa pra baixo. Ele vai ficar exatamente bem justinho no bojo, que ele vai fazer isso, ó. Tá? Quando costurar, você vai ver que ele vai dar uma esticada. Aqui, concluímos as nossas dezenove carreiras. Você vai fazer agora o acabamento apenas nessa parte em V, aqui, ó. Nessa parte, pra cá, pra cá. Nessa parte de baixo, não precisa colocar o acabamento que eu vou ensinar agora. Por quê? Porque aqui embaixo, ainda vamos continuar com outra cor e de outro jeito. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui no finalzinho, depois do ponto alto, você faz uma correntinha. E no mesmo lugar, um ponto baixo. Prontinho. E agora, dentro de cada ponto alto desse, você coloca dois pontos baixos. E no meio, um ponto baixo. E assim vai fazendo, ó. Dois pontos altos no espaço. Dois pontos altos dentro do ponto alto. E um ponto alto na base. Ou ponto baixo, perdão. E assim vai seguindo, até chegarmos aqui na ponta. Quando chegar aqui nessa ponta, vocês percebem, ó. Que tem um ponto alto aqui, que é um aumento. Um pontinho da correntinha aqui. E um outro aumento aqui. Nesse do cantinho, você vai colocar dois pontos baixos. No meio, apenas um. E aqui, dois pontos baixos. Pra ele fazer a voltinha perfeita. Quando chegar lá, eu volto e mostro pra vocês. Tá bom? Prontinho, ó. Chegamos aqui. Já fizemos dois pontos baixos dentro daquele ponto alto. Aqui temos, ó. O primeiro cantinho. Esse fio você vai esconder por trás. Aqui no primeiro cantinho, você vai colocar dois pontos baixos no mesmo lugar. Aqui no meio, ó. Tá vendo? No pontinho do meio, um ponto baixo. E aqui na outra pontinha, dois pontos baixos. No mesmo lugar. E segue da mesma forma. Dois pontos baixos dentro de ponto alto. E na emenda do ponto, um ponto baixo. E já escondendo esse fio, ó. Tá vendo? Que eu tô escondendo por trás do pontinho. E é só seguir. Quando chegarmos aqui no final, eu vou ensinar como arremata. E já vamos pra segunda parte. E aí, você assiste a segunda parte, tá bom? Prontinho. Chegando aqui na nossa última, último ponto alto da carreira. Vamos fazer dois pontos baixos aqui dentro. E um na terceira correntinha de início aqui, ó. É um pouco difícil de colocar. Mas é só ter um jeitinho, ó. Um ponto baixo. E agora, eu arremato o fio. Pois, iremos começar a parte do meio. Você vai repetir essa mesma sequência, ó. Seis correntinhas. Aumento em cada correntinha. Aumento, aumento, aumento até a oitava carreira. Sexta carreira, perdão. E aí, vai fazendo até completar igualzinho, tá bom? Se for preciso, pode voltar o vídeo e assistir, tá bom? Você vai ver que vai ficar na medida exata do seu bojo, tá? E aí, você repete as duas partes. E na parte dois desse vídeo, eu vou ensinar a fazer a união com a cor branca. Aqui nessa parte, tá bom? Então, aguarda aí a segunda parte, tá bom? Que vai sair logo em seguida dessa. Deixa o like nessa. Deixa muito, muito like nessa daqui, nessa videoaula. Deixa o seu comentário se você já gostou desse modelinho. Se é novo pra você. Se você já tava procurando. Se inscreve no canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vinda. E até a parte dois.